Olá companheiros da LG, meu nome é Adriel, sou promotor Igos daqui de Guarulhos, São Paulo Esse é o meu primeiro vídeo tutorial, vou estar fazendo para vocês as configurações iniciais para ajudar os colegas que adentraram novo na empresa e trazer uma facilidade na utilização da TV para demonstração para o cliente, ok? Vou virar a tela aqui Bom, esse é o modelo 50UN7310, modelo novo 2020 da LG que traz esses recursos, processador quadricórrico 4K, TeamKill, inteligência artificial da LG com comandos de voz em português trazendo também Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay e Apple HomeKit e tem também a opção do painel de controle, onde mais na frente vou estar explicando como conectar outros aparelhos para fazer os comandos de voz inteligente direto da TV, certo? Aqui você tem a verdadeira experiência de cinema com o filme Wikimode Assista filmes de maneira que o diretor utilizou Tem o Bluetooth Surround Rate, também estarei explicando mais à frente E diversão sem limites, Netflix, canais grátis da LG Via internet, Sports Alert, também estarei explicando mais à frente E Apple TV, certo? Bom, vamos na TV Você vai pegar o seu controle Smart Magic Clicar em configurações Vai aparecer aqui na barrinha direita Você vai em todas as configurações Nós vamos fazer todas as configurações necessárias para que o cliente possa ter a melhor degustação em loja De início você vai ver se tem a internet na loja que você trabalha Caso não tenha internet na loja Aqui no caso nós temos no Big Então você pode conectar o seu aparelho também E fazer o espelhamento da sua internet na TV para fazer as configurações Depois de ligado na internet Você vem em configurações gerais Primeiro que tudo Você faz o gerenciamento de conta Onde você adiciona a conta da Google Eu já fiz esse processo Mas eu vou estar demonstrando para vocês Nessa TV Eu fiz em outras TVs Vou estar demonstrando nessa Se a internet estiver um pouco lenta Vai ter esse processo um pouco mais lento Aí você tem que De preferência utilizar a internet do celular mesmo Para poder fazer a configuração Dando continuidade Clicou em gerenciamento de contas Você vem aqui e entra com o Google Certo? Eu dei uma pausa no vídeo Eu tive que mudar a internet para o celular Porque o da loja estava muito lento Certo? Mas vamos ao passo a passo Certo? Aqui eu vou adicionar a minha conta da Google Onde podemos perceber que com o controle Smart Magic Nós temos a maior facilidade para a digitação É bem mais rápido do que dos concorrentes por aí Então vou estar adicionando a conta Logo mais vai pedir a senha Você acessa com sua senha E daremos continuidade Bom, como eu estava filmando do mesmo aparelho Onde eu ia fazer a configuração da conta Google É... Pedi o login de senha aqui no aparelho E eu tive que dar uma pausa novamente Então, conectado Vendo? Certo? Agora a conta Google já está conectada Tá? Como você já tem a internet conectada Você já faz o teste do comando de voz Geralmente vai aparecer Para você configurar também a parte da conta Onde você vai usar os comandos de voz Certo? Aí ele pede para entrar nessa continha aqui Eu vou ter que dar mais uma pausa Para poder fazer essa configuração no aparelho Tá? Você entra nessa conta E faz a configuração para poder usar o comando de voz da Google Bem, essas configurações vocês podem usar em qualquer modelo de TV Tá? Não importa se 4K, se OLED, se NanoCell Tá? Isso seria as configurações gerais, iniciais Para você deixar a TV pronta Para uma degustação mais envolvente Mais imersiva para o cliente Tá? Vamos aqui agora Modo de imagem Certo? Sempre deixar no modo vivo Tá? Geralmente quando você coloca configurações de loja Que seria aqui Configurações gerais Configurações adicionais Aqui você desce Vem em configurações Aqui por exemplo Você já deixa modo loja Em vez de modo casa Quando você vai instalar a TV Geralmente ele pergunta Tá? Então você deixa modo loja E em configurações de modo loja Você coloca Para rolar os vídeos que tem No pendrive que está conectado Ou na própria TV Geralmente esse modelo 2020 Já vem com alguns vídeos já internos Entendeu? Então aqui você deixa Vídeo integrado USB em loja ligado Tem duas opções de vídeo Deixa os dois marcados aqui E coloca reprodução Que é esse vídeo que está passando No fundo da tela Tá? Esses streamings É... Vai passar Do lateral direito A lateral esquerda Dando as informações Da TV Tipo a testeira Que a gente tem aqui em cima Do televisor Só que apresentando Direto na tela Né? Pra quem as vezes Não tem testeira Facilita bastante Pra o vendedor Que está vendendo Nossos aparelhos Logotipo de loja Eu não coloquei Porque não consta O nome do Big Tá? Mas se você quer colocar também Pode aparecer pra vocês Tá? Bom preço Carrefour Caso do Bahia E assim por diante Isso aqui é a opção de mostrar Que é o modelo novo Aparece na tela também E as notificações Tipo Se alguma coisa é HDR E tal Geralmente aparece na tela Quando você Reproduz o vídeo automaticamente Aí fica opcional Aqui por exemplo Que eu falei Aparece a testeira Com todas as informações Referente ao televisor Que você Está configurando Bem Nesse passo Eu troquei De aparelho Pra poder mostrar Pra vocês Tá? Como configurar Essa conta Google Né? Como eu falei Vai entrar Nessa conta aqui No aparelho Vai aparecer assim Pra vocês Certo? E aí você vai Em primeiros passos E basta a TV Estar conectada Na mesma rede Do celular E ele vai procurar Aqui Pra poder configurar A conta Google Certo? Bom Após um certo tempinho Já encontrei a TV Aqui O N7310 Essas outras Já foram configuradas Anteriormente Estão lá na frente Da loja Certo? E aí eu vou Dar o próximo passo Na verdade Eu vou clicar No modelo da tela Que eu quero Adicionar A minha conta Google Ele vai perguntar Lá na TV Se o código Corresponde Correto Você clica em Ok Ou sim Já vai estar Adicionada A sua conta Da Google Quando por exemplo Você pedir Buscar fotos De 2020 Buscar vídeos De 2020 Ó A TV já está Conectada Ao dispositivo Certo? Logo após Você vai informar O ambiente Que ele está Vou colocar aqui Sala de TV Clicar Clicar em próximo Aqui você coloca O endereço Onde está a TV Vou colocar aqui Big Guarulhos Já encontrei Aqui em cima Big Guarulhos Cliquei E vou em próximo Concorda com os termos Que é para que A TV Tenha acesso As fotos Vídeos Os conteúdos Do seu aparelho Certo? Pronto Já está configurado Bom A próxima configuração É Configuração de imagem Bem Na configuração De imagem Geralmente Quando você Faz a configuração Inicial E coloca Que a TV Vai ficar Em modo Loja Ela já fica Nesse modo Vivo Geralmente É o ideal Para ficar Em loja Porque a maioria Das lojas Tem luzes Muito forte E aí Ela vai demonstrar A imagem Mais viva Que a TV Tem Atraindo A atenção Do cliente Aí tem a opção Do cliente Também mudar Em casa Ele pode mudar Para o modo Modo vivo Mas com as preferências Dele Entendeu? Pode mudar O tom de contraste Do brilho Tudo pode ser alterado Do gosto do cliente Por exemplo Nitidez está em 30 Pode ir até 50 O brilho O brilho está em 50 Pode ir até 100 E aí vai a gosto Do cliente E tem as configurações Já pré É... Pré-programadas Ele pode mudar Os modos Para padrão Eco Cinema Esporte Jogos Efeito HDR Esse efeito HDR É aconselhável O cliente usar Quando está assistindo TV aberta Que aí ele vai fazer Uma simulação De HDR Trazendo o brilho O contraste Automaticamente Nas cenas mais escuras E nas cenas mais claras O Filmmake Mode Se o cliente quiser Utilizar a TV É... Transmitindo tudo Do jeito que foi gravado De forma com Inteligência Artificial Ela vai buscar Na internet O jeito que foi gravado E ela vai ser reproduzida Do jeito que foi gravado Dá um melhoramento Muito bom mesmo E tem modos Avançados também Tá? É... Em cada modo Que o cliente selecionar Além dele mexer No brilho Na nitidez Na cor E no contraste Tem outras opções De imagem também Ele desce o botão De rolagem Clica em opções De imagem E aí ele tem a opção De redução de ruído Né? Ele remove os pixels Irregulares Aquele efeito Craquelado Que aparece na tela A redução de ruído Os MPEG Né? Reduz o ruído Irregulado Os sinais de vídeo Digital Pra otimizar A qualidade de imagem Com clareza Né? Graduação suave Né? Esse algoritmo Estabiliza as imagens Tudo de forma automática Nível de preto Também Pode ser automático Ou deixar desligado A função Motion Air Caring Que ajusta o brilho Por meio da análise De movimentos Da imagem Pra evitar clarões E reduzir o consumo De energia E o True Motion Que exibe o conteúdo Em movimento rápido De maneira fácil E clara Né? Então Tem essas opções De imagem Também Tem a opção Também Do cliente Aplicar As configurações Que ele fez De cor De nitidez Para todas as entradas Né? A entrada de DVD Se ele aplicar Um Conteúdo externo Né? Num pendrive Ou num HD Pra que as configurações De imagem Que ele selecionou Seja aplicado Pra todo Todo tipo de entrada Certo? E aqui ele tem a opção De redefinir tudo Né? Clicando E digitando A senha Padrão Que é 0000 Logo após Você vem Configurações De áudio Né? Configuração De som O mais aconselhável É deixar No som De inteligência Artificial Ele vai buscar Automaticamente A forma Que foi gravada E vai ser reproduzida Tá? Saída de som É onde sairia o som É... O padrão É alto-falante Interno da TV Mas se de repente Você quer demonstrar Pra o cliente Saindo em um som De bar Ou em algum aparelho De som Se tiver conectado Via cabo óptico HDMI Arc Ou via bluetooth Certo? Aqui tem a opção Também de usar O cabo óptico E na TV Ou seja Vai sair no som De bar E na TV Dando uma imersão Muito mais É... Profunda Pro cliente Tá? Então aqui Por exemplo Você começa A sintonia de canais Que seriam os canais Abertos Tá? Esse multi-áudio Você pode balancear Pro lado direito Da caixa Ou lado esquerdo Né? Interatividade de TV É... Informações de canais Cada canal Traz suas informações De que hora vai começar O programa De que hora vai terminar Então via comando de voz Você pode de repente Programar Pra TV É... Pra assistir o canal Tal Ou programa tal E ela vai... É... Tá buscando essa informação E fazendo a programação Pra você Certo? Aqui opções De navegação De canais Né? Os canais principais Ou todos os canais Aqui sempre deixo Todos os canais Porque a gente utiliza Os canais da LG Já configurei logo Quando eu liguei a TV E... São canais Que são abertos Né? O cliente utiliza Via internet Tá? Canais De fora Do Brasil Tá? Então se ele quiser Ter alguma degustação De canais Ele pode estar Utilizando Essa Informação Bom É... Essa parte De conexão É... Seria um pouco mais Pra o cliente Em casa mesmo Tá? Em loja Não... Não utilizamos muito Aí temos a detecção Automática De dispositivos Né? Todas as vezes Que o cliente conectar Um cabo USB Um cabo HDMI Algo do tipo Que tiver algum aparelho Conectado Ela vai detectar Automaticamente E perguntar Se o cliente Quer abrir Aquela opção Tá? O CIP-Link É... O cliente pode Utilizar Dois aparelhos Né? Com a mesma Conexão De controle remoto Onde ele liga um E com essa Sincronização Automática De energia Ele ligando um Automaticamente Liga o outro E assim Vice-inverse Também Tá? Aqui se quiser Adicionar um teclado Sem fio Pode ser LG Ou de outro Fabricante Também Geralmente A via Bluetooth Configurações De controle Universal É se você Quiser Fazer um Decodificador Do aparelho Pode ser Nas conexões Ou nesse botão Aqui em cima Certo? O cliente clicou Ele vai abrir Essa mesma página Tem a opção De conectar Um novo dispositivo E aí ele vai fazer A procura Do dispositivo Pode ser um Um decodificador Né? De canais Fechados Pode ser um leitor De Blu-ray Ou DVD Pode ser um Home Teacher Um Bluetooth Ou um som de bar E outras conexões Que tiver conectado Na TV Então você pode Controlar Com um controle Único Universal Que é o nosso Controle Smart Magic Tá? Ah, falando um pouquinho Mais do controle Smart Magic Ele traz esse mouse Né? Que facilita muito A utilização Na hora de uma pesquisa De alguma configuração Quando você passa No menu Por exemplo Colocou em cima Da função Que você quer Já aparece As últimas utilizadas Como não utilizamos Netflix Nem nenhum desses outros Não está aparecendo Tá? Mas geralmente As que você Utilizou por último Aparecem na barra De rolagem Aqui em cima Tá? Então tem todas Essas opções Para deixar mais fácil A utilização Para o cliente Como eu falei Para a digitação Por exemplo Uma pesquisa Na internet Aqui ó Vamos lá Como é a primeira vez Que a gente está utilizando Tem que aceitar os termos Tá? Aqui aparece O teclado virtual E tudo fica mais fácil A utilização Com o mouse Coisa que a concorrência Não pode oferecer Para a experiência Do cliente Né? Bem Voltando para Configurações gerais Nós temos aqui O serviço de inteligência Artificial Certo? Você pode deixar Ativado o som Com inteligência artificial Que a gente fez já Nessa opção Aqui em cima Outra É Anteriormente É Esse é o Acoustic Turning É Você pode deixar ele Na opção Que você Mais gosta Né? Se você quer Um reforço Nos grazos Se quer um reforço No agudo Ou deixar ela De modo padrão Ou desligar Esse Acoustic Turning É E também Ele funciona De forma inteligente Tá? Ajuda em configurações De reconhecimento De voz Então Você utiliza Sua voz No controle remoto Para Que tenha As opções De Comando Né? Aqui apresenta Para a gente As opções De comando Do TeamQ Da LG Ou do Google Assistant Então dá dicas Para o cliente Utilizar As opções De comando De voz Tá? Bem Essa parte De idioma E linguagem Já vem Configurado De fábrica Tá? No português Idioma De teclado Também Inclui Inglês Você tem Você tem A opção De colocar O local Eu aconselho Colocar Porque É Você tem Mais facilidade Na hora De uma pesquisa Por exemplo De como está O clima Ele vai Buscar A opção Pelo CEP Colocado Se o cliente Não colocar Na hora Que ele perguntar Sobre o clima Vai pedir Para adicionar O CEP Então Nas configurações Já pode deixar Local E hora Uma dica Importante Nessa parte De hora É Que algumas Internets De loja Só funciona Se tiver Com data E hora Tudo certinho Ajustado Tá? Então você Coloca Definir Automaticamente Se você conseguir Conectar Direto Na TV Ou Se você Precisa Fazer o login Tipo Quando você Acessa a internet Aparece a página De login Do Wi-Fi Da loja Então você tem Que colocar Seus dados Preencher E tal Então você Tem que Desativar Isso aqui E colocar Manualmente E aí pode Dar interferência Em relação A um minuto Dois minutos De diferença Você não vai Conseguir Conectar A internet Tá? Bem É Entrando na Parte de Segurança Né? Opa Entrando na Parte de Segurança O cliente O cliente Tem a Opção De Ligar Essa Função E Ele Fazer O bloqueio De Alguns Canais De Alguns Aplicativos Ou De Algumas Entradas Sabe Que Para quem Tem Criança Por Exemplo As vezes Quer Acessar Alguns Conteúdos Que Só Adulto Pode Estar Acessando Então O cliente Pode Utilizar A senha Que É Uma Senha Padrão 0000 Vem de Fábrica Que É a Mesma Senha De Redefinir A tv Para Configurações Iniciais Certo? E Você Vai Por Exemplo Bloqueio De Programa De TV Então Você Vai Adicionar A Opção Da Idade Da Criança Certo? Para Poder Bloquear Certos Conteúdos Tá? Só Poder Utilizar Quando Usar A senha Tem O Bloqueio De Canais E Aí Precisa Estar Conectado Os Canais De TV Aberta Antena TV A Cabo LG Canais Como A gente Só Tem Opção Da Internet Só Aparece Os Canais Da LG Aqui Certo? Conforme Eu Informei Tem A opção De Bloqueio De Aplicativos Então Vai Utilizar A Mesma Senha 0000 E Aí Você Escolhe O Aplicativo Que Você Quer Bloquear Com A Senha Ok? Bloqueio De Entradas Pode Ser Uma Entrada HDMI E Aqui Você Pode Redefinir A Senha Trocar A Senha De 0000 Para A Senha Que Você Escolher De Quatro Números Ok? Vou Manter A Função Desligado Como Aqui Em loja A Gente Não Precisa Dessa Função Vou Deixar Desligado Bem Em configurações Adicionais Nós Temos Opção De Mudar O Tamanho Do Cursor Do Mouse Ele 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 No Médio Pode Diminuir Ou Aumentar Dependendo Do Gosto Do Cliente Ou Colocar Velocidade De Movimento Na Tela Pode Ser Modo Lento Modo Normal Modo Rápido Fica A Gosto Do Cliente Ajuda Com As Configurações É Isso Aqui Que Aparece No Canto Direito Tá Toda Vez Que Você Clica Em Cima De Alguma Coisa Quer A Informação Ajudando O Você Pode Fazer Certo Transparência De Menu Você Pode Deixar O Menu Que Você Consiga Ver O Fundo Da Imagem Que Está Passando Exemplo Nós Estamos Mexendo Aqui No Menu E Transparência De Menu A Proteção De Tela O Que Seria Isso Se Por Exemplo O Cliente Liga TV E Ela Fica Com Uma Tela Estática Uma Tela Onde A Imagem Está Parada Para Não Prejudicar Os Pixels Ela Entra Em Modo De Proteção Geralmente Tela Preta Por Exemplo A Imagem Sem Quando O Cliente Liga E Está Sem Sinal De TV Em Vez De Com Uma Tela Preta Para Evitar Danificar Os Pixels Isso Não Acontece Se Tiver Algum Aparelho Conectado Fora Para Não Prejudicar Por Exemplo Uma Live TV Alguma Coisa Que Cliente Usando Que Não Seja Interna Da TV Imagem Sem Sinal É Se O Cliente Quiser Que Apareça A Informação Geralmente Aparece No Cantinho Superior Da Ele Pode Deixar Ativado Modo FHD Ele Faz Os Processos De Economia De Energia Automática Esse Modo O Ideal Para O Cliente Usar Em Casa É O Modo Casa Tá Modo Loja Ele É Tipo Dá Um Upgrade Nas Cores No Brilho Dá Uma Intensidade Melhor Para Que O Cliente Perceba A Qualidade Superior Que A TV Tem Até O Ela Pode Suportar Mas O Uso Em Casa Geralmente Acaba Trazendo Cansaço Visual Se Ele Usa Em Modo Loja Porque Ela Fica Com Modo Muito Vivo Com Imagens Muito Fortes Geralmente A Maioria Dos Clientes Usa Em Ambientes Escuros Com Luz Apagada Então O Aconselhável É Usar Em Modo Residencial Mesmo Aqui Como Eu Já Tinha Explicado As Configurações De Modo Loja É Bom Deixar Ativado O Início Rápido Aqui Você Altera O Modo De Espera Para Ligar A TV De Novo Rapidamente Quando Desligar A TV E A Luz De Espera Que Seria O Standby Aquela Luzinha Vermelha Que Fica Aqui Embaixo Você Pode Ligar Ou Desligar Aquela Luzinha Vermelha Bem Esse Menu De Pessoas Que Têm Algumas Deficiências Aqui Por Exemplo Alto Contraste Para As Pessoas Que Têm Dificuldade Visual Consegue Deixar Um Pouquinho Mais Nítido As Cores Você Vê Que Onde A Gente Passa O Mouse Aparece Um Fundo Mais Branco E As Cores Das Letras Escuras Isso Traz Uma Visualização Melhor Do Que Dessa Forma Aqui Escala De Cinza Se O Sensação De Como Era TV No Passado Também Altera Deixa A TV Mais Clara Alterando A cor Do Menu Para Ir Da Tela Para Preto E Black Inversão De Cores Geralmente Muda Toda A cor Do Menu Por Exemplo Inversão Deixando Ele Bem Mais Claro O Menu Em vez De Esquilo O Close Caption Nada Mais É Do Que Aquela Legendazinha Que Aparece Quando Está Passando Algum Filme Alguma Programação Que Já De Transmissão Tem Essa Opção Às Vezes Um Jornal Alguma Coisa Que A Empresa Que Transmite O Canal Ele Faz A Digitação Do Que Está Sendo Falado Geralmente Para Quem Tem Deficiência Auditiva Esse Close Caption Ajuda Bastante Quando Não Se Tem A Pessoa Traduzindo Em Libros No Cantinho Da Tela Voltando Um Pouquinho Configurações Gerais Mas Só Para Falar Desse Auto Suporte Aqui Antigamente Nas TVs 2019 Atualização De Sistema Operacional Informações Sobre A TV Vinha Aqui Na Configuração Geral Agora Está Vindo Aqui Em Suporte Você Tem Atualização Do Software É Muito Importante Que Deixe Atualizações Automáticas Principalmente Se a TV Tiver Conectada A Internet Porque Aí Ela Vai Atualizar A Versão Do Software Todas As Que Que Tiver Uma Versão Nova Você Pode Já Quando Ligar A TV Na Sua Loja For A Primeira Vez Verificar Se Existe Alguma Atualização Mais Recente Se Houver Ela Vai Trazer Informação Aqui Perguntar Se Você Quer Atualizar Caso Não Ela Traz Informação Aqui Que Não Tem Nenhuma Versão Mais A Internet Da Loja É Um Pouco Lenta Então Demorou Um Pouquinho Mas Trouxe A Resposta Aqui Nenhuma Atualização Encontrada Se Houver Alguma Atualização Você Pode Clicar E Fazer Essa Atualização Bom Além Da Opção De Atualização Do Sistema Nessa Área De Suporte O Cliente Tem Tipo Que Um Manual Completo De Todas As Dúvidas Que Ele Tem Ele Pode Entrar Notificações Guia De Usuário Ajuda Rápida Tudo Isso Vai Trazer Algumas Informações De Dúvidas Que Ele Tem Sobre Algum Recurso Da TV Que Ele Está Achando Estranho Algo Do Tipo Ele Pode Ter As Informações Eu Não Vou Clicar Aqui Porque Senão Vou Ter Que Sair Do Menu E Voltar Novamente Configurações Adicionais Tem Opção De Testar Imagem Se Testes De Som Aqui Acordo De Usuário Se Por Exemplo Na Hora Da Instalação Da TV O Cliente Esqueceu De Clicar Em Algum Acordo De Usuário Ele Pode Entrar E Selecionar Todos Para Funcionar Da Melhor Forma É Bom Que Todos Estejam Selecionados Bem É Isso Espero Que Tenha Ajudado E O Meu Conselho Para Vocês É Dar Uma Lida No Manual Se Tiver Dúvidas É Entra Na TV Mexe Nas Configurações É Faz Os Testes De Imagem Tudo Que Você Necessita Para Que Na Hora Que Você For Atender O Cliente Você Não Tenha Uma Má Experiência Né Deixa A TV Sempre Conectada Na Internet Deixa Os Como Por Exemplo A Gente Tem A Nossa Netflix Que Pode Demonstrar Para O Cliente A Melhor Experiência Então Deixa Tudo Configurado E Aí Vai Te Ajudar No Seu Dia A Dia Para Bombar Em Vendas Tchau Tchau Até O Próximo Vídeo